Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Edivaldo e a partir de hoje, de segunda a sexta, neste canal, apresento um quadro sobre tecnologia. Sim, sobre tecnologia. E nada melhor do que estrear num dia em que é considerado o dia da informática, 15 de agosto. Em 15 de agosto de 1946, marca a data em que os norte-americanos John Ecclert e John McCauley apresentam o ENIAC, o primeiro equipamento eletrônico chamado de computador no mundo. Não existiam computadores antes de 1946? Sim, existiam computadores antes de 1946. Porém, eles não eram totalmente eletrônicos. O ENIAC era uma calculadora, sim, uma grande calculadora. Imagine ali uma calculadora que ocupava um espaço de praticamente 180 metros quadrados e foi investido milhões de dólares na sua construção. O ENIAC é praticamente uma máquina de guerra. Sim, ela foi voltada para realizar cálculos na Segunda Guerra Mundial, apesar de que a conclusão dela foi apenas no fim da Segunda Guerra Mundial. E apesar de ele ter sido ligado em 1946, ele realmente começou a mostrar algum tipo de fruto em 1947. Hoje em dia é complicado você dizer que você vive sem tecnologia. Olha só, a cada esquina que você cruza, você cruza com o semáforo, você cruza com radares de avanço de semáforo, você vai ao supermercado, grande maioria, quase 99% dos supermercados, a caixa é informatizada, consulta de código de barras e etc. Você não vive mais sem tecnologia. E é isso aí, te espero no próximo episódio falando sobre robôs, robôs que limpam a casa. Sim, você já ouviu falar em robôs que limpam a casa. Trago isso amanhã para você. Um abraço e até a próxima.